Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos às apresentações do projeto Educando com Música e Cidadania em comemoração aos 356 anos da nossa queridíssima cidade de Atibaia. Dedicamos aos profissionais da saúde, tão importantes e essenciais nesse momento. São vidas salvando vidas. E aos pais, alunos e responsáveis por continuarem acreditando no nosso projeto. O nosso muito obrigado. Todas as gravações seguiram os protocolos sanitários em combate à Covid-19. Muito obrigado à Prefeitura da Estância de Atibaia e às Secretarias Municipais de Cultura e Educação. Vem comigo e tenham uma ótima apresentação. 1, 2, 3, start! Vamos lá. 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 Vamos lá.